Boa sorte Faça no meio Então galera Vai jogar agora aqui Júlio Brato Com o estômago de barreira Júlio Brato e Brasília Na Copa Segunda Copa Júlio Brato Com o estômago de barreira Com o estômago de barreira Com o estômago de barreira Ah Começando o jogo agora Primeira Copa Segunda Copa do Patrão Sinuca De um Ninho Brabo Contra o Flanque de barreira Um Ninho Brabo de Brasília E o Flanque de barreira Flanque de barreira Saiu Saiu no jogo hein Não matou Júlio Brabo Força 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 Olha essa bola Vai em prata Segunda Copa do Patrão Sinuca Direto campeão de Brasília Olha Olha o Ninho Brabo Saiu bem Matando bola Muita bola Errou a bola fácil Errou a bola fácil hein E o Flanque de barreira 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 Clássico direto Um campeão novo A Sinuca Brasileira Hoje 23 de agosto Domingo Segunda Copa do Patrão Sinuca Segunda Copa do Patrão Sinuca E o Flanque de barreira Errou também A bola não morreu É o Juninho de Brasília O Bravo Não morreu mas está morta Ficou na boca O canal Sinuca do Recanto Oh pessoal de Brasília Cruzeiro Tem isso Cruzeiro Fernando Vicente Pires Pessoal de Itaguatinga Planaltina Recanto da Zema Gama Oh pessoal do Gama Riacho do 2 Muita gente joga Sinuca Thiago Do Riacho do 1 Um abraço gente Cruzeiro Planaltina Sobradinho Esse é o canal Siluquinha do Recanto Ficou bem O Canal do Triluquinha do Recanto O canal do Triulquinha do Recanto O Canal do Triluquinha do Recanto O campeonato de siluca brasileiro, segunda copa, padrão de siluca. De barreira ele tá jogando, hein? Não tá perdido no jogo não, não tá jogando muito. É o canal Sinuque do Recanto, ô pessoal! Pessoal de Taguatinga, Selândia, Santa Antônia do Sul, Braslândia, Águas Lindas, Gama, Viagem Fundo 1 e 2. É o canal Sinuque do Recanto, Núcleo Bandeirante, Guará. Pessoal, curta o nosso canal, se inscrevam. É o canal Sinuque do Recanto, a Núcleo História. Esse é o dia de barreira, é o... ... ... Obrigado. Obrigado. Olá pessoal de Brasília, Top do Coelho, Pé de Manga, Baianinho, Capetiche, olá pessoal, estamos aqui, Mixpa, Bar Mix, estamos aqui no Camp Nou gravando a partida entre... Errou, amigo. Morreu. Ele nem pensou que ia matar. O canal do sinuque do Recanto direto, o Camp Nou da sinuca de Brasileira. É o Juninho brabo. Bem jogada, bem jogada. É o Juninho brabo. 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 E agora, Juninho? Vai fazer o que, Juninho? Vai dar sinuca? Sinuca, não tem outra coisa. Juninho bravo, ele é bravo mesmo, hein? Jogou direito. E agora? Vai fazer o que? Se matar, vai virar matado. Sim. É, vim pra Brasília. É, 1x0, hein? 1x0, 12 minutos de Brasília. Agora, Juninho bravo, Brasília ganhou. É o Franco de Barrera. E o Juninho bravo de Brasília. É, é o Franco. Ó, a presença de Max de Redizete, que tá aqui presente na partida. Andou na dinha. É, o Franco não tem que dar mole, não. Quase tá acima, hein? O canal Siluqueiro Recanto. Um abraço, pessoal. Brasília, é o nosso Brasil. Assim, a gente ainda vai votar o Ceará. Ah, o Franco cresceu muito o jogo, hein? De matar tudo. Não morreu. Será que ele mata? Jogou bem, jogou bem. Jogou dependendo. O canal Siluqueiro Recanto, direto, do Campino, do Campino, do Campino Brasileiro. Ah, o Brasil jogou muito. Olha que bola aí. Que bola bem jogada. Não ficou de leite, não ficou de leite, não ficou de leite, achou que ia ficar. Não ficou bem. Vê o que ele vai fazer. Vê o que ele vai fazer. O canal Siluqueiro Recanto, direto, do Campino, do Campino, do Campino Brasileiro. Jogou muito, defendeu. Passou? Passou. É o canal Siluqueiro Recanto. É, deixa um bocado de bola. Deixa um bocado de bola, ó. O canal Siluqueiro Recanto, direto, do Campino, do Campino Brasileiro. É, deixa um bocado de bola. É, gente, eu tô dando a siluca, não deu Deixa a bola passando, hein Deixa a bola passando Deixa a bola passando Deixa a bola passando A partida continua Deixa a bola, gente Não terminou Ainda, vamos ver Tá difícil de novo, vamos ver Segunda Copa do Patrão Sinuca É, um negócio difícil agora É, gente, eu tô dando a silucação Vamos ver Cadu se dá Cadu se dá Cadu se dá Banalto do Patrão Sinuca Brasileira Olha aí Um a um o jogo Jogo Tem jogo Segue o jogo Tem palco Saiu mais uma partida? Tá um a um o jogo, hein Aí eu matou a bola Boa lá, Juninho Boa lá, Juninho Muito bem Muito bem Muito bem, jogou muito Muito bem, jogou muito Muito bem, jogou muito Muito bem, jogou muito É, Juninho, Brasil, do Bravo Segunda Copa do Brasil Matando Sinuca Errou a bola passa, hein Obrigada, Juninho Eu não quero reclamo direto Estamos no novo Patrícia brasileira Eu não quero reclamo direto 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 Caramba Eu não quero reclamo direto É o canal Siluquinha do Recanto, direto, campeonato da Siluca Brasileira. É o campeonato da Siluca Brasileira, o canal Siluquinha do Recanto, faz uma história, gravou no torneio, ficou no torneio de patrão Siluca, não é com a patrão Siluca. É o Brabo de Brasileira, mas agora vamos dar pelo AIS agora, vamos ver. É o jogo susto, vamos ver. Hum, quase se usidava. Os frangues de Barrilha quase se usidava. Olha, é o canal Siluquinha do Recanto, gravando aqui, direto, campeonato da Siluca Brasileira. É, ele não colou um pouco. Errou, faz jogo bem, mas deixou. Olha o frangue, pode fechar o jogo, pode fechar a partida, agora. Olha o olho no lanço, hein? É o brabo, é o Juninho. Vamos ver o que ele faz agora. Capricho, Juninho. É o jogo, hein? Vamos ver. Eee, Juninho. Juninho. Ó, Juninho. Capricho. 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 Obrigado. 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 Obrigado.